Um idoso de 64 anos foi preso por porte ilegal de arma de fogo e ameaça na zona rural de Unaí, no noroeste de Minas. De acordo com a polícia militar, a filha dele acionou a corporação na região de Ponte do Santa Rita, nas imediações da BR-251, depois de ter sido ameaçada pelo próprio pai com uma espingarda durante uma discussão. Vai vendo. Com medo, ela se trancou no quarto e acionou a PM. Durante as buscas, os policiais encontraram uma espingarda de fabricação artesanal. Está vendo as imagens aí, né? Estava escondida na parte dos fundos da garagem. Ao ser questionado, o idoso disse que teria comprado a arma há três anos. Ele não possui porte nem documentação aí do armamento. Ele foi, claro, levado aí para a delegacia de polícia civil. Meu Deus do céu, não está fácil não, viu? Ai, ai, vem para cá aqui, ó. Gente, você que está acompanhando aí, olha só a situação que chega. O pai ameaçar de morte a filha. A filha tem que se trancar no quarto e chamar a polícia para o pai. Isso é fim de mundo, minha gente.